Vamos descartar essa bossa aqui Que não vai servir mais pra mim Ah, deixa aqui, vai Qualquer coisa que a gente precisar a gente descarta Ah não, não é aqui que Ai, caralho É no canto de tiro, louco Errou Wow Jesus You bastard Jesus Ah, beleza Aqui a gente não vê porra nenhuma A gente tem que vir aqui, ó Ih, daqui tem uma escada aqui A gente tem que vir aqui, ó, cadê? Aqui, ó, sala do gerador Aqui tem alguma coisa, mano E no canil também, pelo jeito, tá vermelho No necrotero também Ah, deve ter zumbi lá só, né? A foda é que eu não posso ficar matando zumbi, mano Aqui Ok No necrotério tem alguma coisa ainda pra gente pegar, mano, na real. Vou ter que voltar lá, véi. Ai, esse bagulho que eu não tenho nada pra dar contra-attaque é foda, véi. Vai lá, mano, que agonia, cara! Porra, não vi, mano. Ah, que jogo roubado, véi. Porra, tem que ter um contra-attaque com esse cara, véi. Não é possível, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. F*** você. F*** você. F*** você. Vamos lá. Mano, essa mulher quer alguma coisa, velho. Mano, tem alguma coisa nessa desgraça que eu tenho que ver ainda. Ah, tem aqui, mano. Assim a gente já dá tiro nas baratinhas, coitada. Vou atrasar isso, são inocentes. Caralho, bala que é bom, o jogo não quer dar não, né, mano? Não consigo usar, velho. Ah, tá, beleza. Passado o jogador, a gente não tem nada ainda. Ah, tá, beleza. Ah, tá, beleza. Ah, tá. Ah, tá, beleza. Ah, tá, beleza. Ah, tá, beleza. Ah, tá. Cara, eu vou fazer isso e vai sair todos os zumbis, mano. Ué, mano, agora buguei, puta que pariu, falta mais um aqui, ó. Putz aqui, ó, pariu, suuuu. Isso aqui tá foda, moleque. Eu não tenho, cara, é, como é que fala? Não tenho bala, velho, não acho bala nessa porra desse jogo, mano. Pelo menos agora dá pra gente pegar o bagulho no necrotério e lançar... Mano, a gente tem que fazer alguma coisa lançar no girador, mas eu não faço nem aqui, mano. Eu tô escutando, cara, eu não faço nem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É que tem ordem, eu tô ligado, mano. Massa, eu não faço ideia de onde que eu pego essa ordem. Massa, eu tô ligado. Cara, eu não vou gastar mais bala contigo porque eu tenho coisa mais importante. Nossa, eu vou ter que ficar testando lá, voltando aqui pra ver se liga. É isso ou tá de zoas? Como que eu vou descobrir essa sequência, mano? Eu tô ligado. 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 O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu tenho que deixar os ponteiros no bagulho vermelho, mano Tinha que deixar o bagulho no ponteiro vermelho Ah, gastei de tiro à toa O que é isso? Ah, gastei de tiro à toa Deixa eu abrir essa sala aqui, ó Ai, filha da puta Ah, vai tomar no teu cu, cara Que susto Cachorro filha da puta Que seu merda Caralho, que susto, mano Balas, balas, me dá balas Balas I need balas Eu voltei pro bagulho, cara O bagulho do filme a gente vai usar Você Eu não sei se a gente vai usar Você eu não vou usar agora Essa aqui eu vou usar, vou usar, vou usar, vou usar Essa aqui, deixa eu ver se dá pra usar, na real Dá pra usar Dá pra usar Eu vou dar pra vocês dois Aí você eu pego aqui E guarda Guarda aqui também Beleza Pô, voltamos pra cá, velho Agora tem uma parte de coisa que a gente pode fazer aqui Ai, caralho Combinei errado Putz Ai, porra louca Que merda Pô, voltamos Ó, tô achando Ponto Ponto cinquenta Morte Nossa, pra nós vai achar outra arma aí no jogo Ponto cinquenta Ponto cinquenta O que é isso? S.H.I.T. S.H.I.T. SON OF A BITCH S.H.I.T. 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 Ah não, aqui não é É lá em cima Mas esse crush aqui é missão, porra Aparece aqui pra mim aqui, vocês não vêem, mas aparece pra mim aqui A gente tem que ir na sala da revelar foto lá, mano E aí 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 Caralho É uma merda esse jogo sem bala, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Que é isso? Ah, velho! 4 bala, mano! Valeu, falou, fio Será que esse cara vai ficar me seguindo? Será? Tá, deixa eu ver um negócio aqui Tá, deixa eu ver Ah, vai tomar no cu, véi Será que eu vou ter que passar pra esse cara correndo mesmo? Minha saúde tá bem, mano Então acho que tá suave Dá pra tomar um hit dele Caralho, mano Esse jogo não dropa arma, pai Pergunta aí Vamos lá. 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 Vai tomar no cu, cara. Sai daqui, mano. Mano, caralho. Ah, meu Deus. Ai, cara. Eu não sei o que que eu faço, mano. O jogo não me dá bala. Não tenho nada. Eu vou fazer um... Ah, velho. Ah, mano. Sério mesmo. Eu tô ficando desanimado com o jogo, velho. Porra, velho. É que o jogo não me dá bala, velho. É que o jogo não me dá bala, velho. Não é possível, mano. Se foda, mano. Eu vou dar um tiro nesse filho da puta e vou tentar passar, velho. Ah, caralho, viu, mano. Ah, caralho, viu, mano. Mano, não é possível, velho. Você é louco, mano. Isso aqui é possível jogar, velho. Ah, caralho, velho. Exatamente, mano. Imagina como é que é essa porra no hard? Tá maluco, velho. Que jogo roubado. Caralho, tem um, tipo, um terceiro andar. Ah, olha o filho da puta vindo aqui de novo. Sai de mim, cara. Filha da puta! Meu Deus! Seu filho de uma puta! Entendi, furtado. Então você tá falando que eu sou merda, né? Beleza. Vai tomar no seu cu, filha da puta. Ah, sai daqui, cara! Ah, bala de doze. Ah, toma no seu cu também, seu merda. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ô mãe! Eu não quero mais brincar, mãe. Ah, eu não quero mais. Sai daqui, cara! Já basta esse cara me perseguindo faz 50 minutos. Ô mãe! Alguém chama minha mãe. Ah, olha o outro cara ali, cara. Sai daqui, mano. Eu não quero mais. Filha da puta Plano de conceito Torre do relógio Oeste da delegacia Devido ao alto valor cultural do sino Vou chamar um especialista para fazer o conceito Repasso Os detalhes quando chegar no local Mas enquanto isso não vou deixar o sino ser danificado Já que a sustentação está ameaçando o CD Cara, que se foda Não tô nem aí pra esse sino, velho Me dá porra de bala Eu só quero bala O cara tá vindo de novo Me dá bala, cara Eu vou chorar, vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar, cara Ninguém quer me dar bala nesse jogo Eu vou chorar Eu vou chorar Pô, me deu polvorar grande, cara Meu Deus Ah, eu não vou gastar uma bala pra isso, né, mano Me poupe, né, velho Agora esse pá dá pra gastar Olha Mano Eu não sei mais o que a gente faz aí Que eu tô... Tô na merda Eu não sei mais o que a gente faz aí Eu não sei mais o que a gente faz aí